Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero explicar como fazer para você remover, excluir um cartão que está cadastrado na conta 99. Você que tem o seu cartão na 99 ou 99PI e quer excluir esse método de pagamento, vamos lá. É um processo bastante simples e fácil. Vídeo rápido aqui, de atualizado de 2024. Para você que quer remover o seu cartão da conta 99, você vai abrir o aplicativo 99, vai acessar a sua conta. Deixa eu estar abrindo o app 99 aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo da 99. Estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta. E para remover o método de pagamento, o cartão no caso aqui, o que eu vou fazer? Aqui na página inicial do aplicativo 99, no caso esse é o app 99. Tem o 99PI também, mas estou fazendo aqui pelo app 99. Aí, aqui na página inicial do aplicativo 99, vou ver a opção cartão aqui. Eu vou clicar aqui em cartão, né? E abriu aqui essa página com os cartões que eu tenho cadastrado aqui na minha conta da 99. Aí eu vou selecionar o cartão que eu quero remover, eu vou clicar sobre ele, né? E abriu aqui a opção remover aqui em cima. Tem remover, basta eu clicar aqui em remover. E tem certeza que ele deseja remover esse cartão? Aí é só selecionar aqui, remover. E pronto, o cartão foi removido com sucesso. Então é só você seguir esse passo a passo de maneira simples e rápida que você remove, você excluir um cartão cadastrado aqui na 99. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um grande abraço a todos e até a próxima.